Ok pessoal, vamos dar continuidade às vídeo-aulas sobre Cinema 4D E vamos estar continuando a falar sobre ferramentas de modelagem A próxima ferramenta que queremos ver é a MetaBall Clicando em cima da figura, percebemos que ela não vem já pronta com alguma figura aqui Porque ela está invisível e temos que colocar uma figura aqui para estar ativando essa ferramenta Vamos colocar uma esfera e vamos criar uma outra esfera Vou girar um pouquinho aqui E vou selecionar essas duas esferas aqui E com o botão esquerdo do mouse eu vou segurar e vou arrastar para a MetaBall Podemos ver uma curiosidade pessoal, as duas esferas se juntaram Clicando aqui para mostrar para vocês Uma esfera engloba a outra Como se fosse uma divisão celular Certo? Então uma faz uma inteira aqui E você puxando ela se divide em duas Certo? Percebemos também que as bordas Elas se apresentam de uma maneira irregular Num estado totalmente esférica Lisa Então Podemos estar dando uma ajeitada Nas esferas Clicando aqui no MetaBall E diminuindo Subdivide aqui Botando para tipo 6, 7, 8 Quanto menor Mais nítido fica as bordas Certo? E quando a gente vai arrastar Podemos notar que fica bem mais bacana O processo de fusão entre as duas esferas Certo? Podemos também Estar controlando os rádios Aumentando uma esfera Que vai automaticamente englobar a outra Tanto essa esfera aqui Quanto a outra esfera Podemos colocar uma terceira esfera Vamos apertar o CTRL E uma terceira esfera É armada Olha que legal pessoal Podemos fazer Muitas esferas diferentes aqui E colocar E colocar elas Para formar Um único objeto Uma coisa bem interessante Que não há limites para a criatividade Certo? Vale a pena ressaltar pessoal Que a metabal Ela funciona muito mais com esferas Isso não quer dizer que nenhuma outra possa ser utilizada Mas a maioria não funciona no metabal Uma das que funciona legal também É o cubo Tá? Podemos arrastar ele para cá Vou mostrar para vocês Diminir um pouquinho o zoom E arrastar o cubo Para o metabal também Vejam que interessante pessoal Os vértices do cubo Se converter em bolas Se converter em bolas Certo? Com isso A gente pode estar Puxando Para esse outro aqui E percebemos uma coisa bem interessante As bolas se fundem Com essas bolas menores do cubo E fazemos um novo objeto Podemos estar aumentando um pouquinho aqui também E arrastando para cá Certo pessoal? Então A função do metabal seria essa Ela vai mesclar Um objeto com o outro Se fundindo em um só Certo? Bastante interessante Essa ferramenta E podemos fazer inúmeros objetos Para Podemos criar vários projetos Essa fusão entre dois objetos Podemos colocar três ou quatro Quantos a gente bem entender Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima